E aí, consideraram certinho que eu tenho esse carro, ó. É o que, pai? Consideraram certinho. Minimum nem, papai. E o 0-1, vou ser pegado ou o trabalho? 0-1. 0-1, vou ser pegado ou o trabalho? Mudou de ideia, não. Fantástico demais, mano. Ó o 0-1 vindo aí, galera, ó. Bus Brasil Fast, é isso aí. De radial. Ó a fumaceira do bicho. Eita, coisa boa. E eu vou nesse aí, ó, no Clusão, ó. Ó que lindo, mano. Vou pegar o Clus aí, ó, saindo. Meu caro. Eita, lasqueiro. Olha que lindo, velho, isso, ó. Agora o Apache, eita, agora. Vou catar o Vipão agora. É isso aí, galera. Vamos curtir o evento da Bus Brasil, hein. Bibi. Olha que lindo. Olha que lindo. Obrigado.